Linda de calcinha pra te seduzir Langei vermelha e o vinho no bom Toda suadinha e você gosta assim Eu deixo a sua mente naquele frisão E cadê você que não está aqui? Duas da manhã e eu na solidão Madrugada eu botei pra repetir Aquilo vivo da marrão Você me deixou triste Triste com tesão Arrombou as portas Do meu coração Você me deixou triste Triste com tesão Como é que foi capaz De me deixar na mão Você me deixou Eu chorei Você me deixou Eu chorei Você me deixou Vaxon Eu chorei Você me deixou Chorei Depois desse show da Xuxa GM parte 5 pra vocês Pra encerrar essa merda Ainda falando sobre a Anitta Ela falou um pouquinho Sobre o álbum antigo dela Versus Of Me Por muito tempo Os números decidiram Se eu venci ou perdi E isso acabou me pressionando A fazer algo no original Com Versus Of Me Eu estava tentando Um pouco de tudo Pra tentar me solidificar No mainstream Isso era perceptível Que ela estava arriscando Aonde ela Sei lá Ela tinha uma ideia Que algo poderia fazer Que a carreira dela Fosse pra tal lugar Ela fazia um clipe Ela lançou muito single Nesse álbum E eu tenho a impressão Que os singles Não conversam muito Entre si Ela lançou Sei lá Uns quase 10 singles Quase 10 creeps Pra esse álbum E eu sinto que Olhando hoje em dia Tem muita música ali Que eu não faria creep Sabe Eu acho que ela escolheu coisas Sei lá Ela postou demais E coisas assim Que eu acho que Hoje em dia Eu faria menos Né Enfim Ainda falando sobre Funk Generation Bailer Funk Experience É audiovisual Que traz a linguagem Do álbum Essas músicas Não teriam videoclipes Então eu decidi Por que não fazer um melody E performar Num audiovisual Ou seja Foi o que a Anitta fez Como essas músicas Não devem ganhar creep Meio que Pra não ficar sem o material Ela fez um visualizer Né Como eu falei Ela sai de um canto Vai pra outro canto Uma música E meio que Como se fosse ali Um creep Entendeu Só que um creep De sei lá 4 ou 5 músicas Num vídeo só Interessante Né Uma forma de você Dar um visual Pra uma música Porque por exemplo Eu fico pensando Gente Se eu fosse cantor Provavelmente teria músicas Que vocês iam querer Que eu fizesse creep Que eu não terei afim de fazer Tipo Eu não quero fazer Não é a minha proposta De fazer um creep Pra essa faixa Mas Eu não ia querer decepcionar O Watson Decepcionar Que ele estiver me assistindo Então provavelmente Eu ia fazer alguma coisa Não um creep Mas talvez Sei lá Eu fizesse um visualizer Um videozinho Sabe Alguma coisinha Como a Anitta fez Eu acho que também Já é alguma coisa Não é um creep Mas você pelo menos Tem alguma coisa É igual o Joga Pra Lua Tem muita gente Que pensa que aquele vídeo De Joga Pra Lua É um creep Ali não é um creep Ali é um visualizer Ali é um vídeo Que as imagens Ficam se repetindo E a Anitta gravou ali Que é quase um creep Se você quiser considerar Como um creep Considere Eu considero Joga Pra Lua Ou o visualizer Como se fosse um creep Que eu acho interessante Né O que a Anitta faz A Anitta sempre é uma artista À frente do seu tempo Eu acho que os artistas Deveriam fazer mais isso Tipo Gente Grava alguma coisa Sabe Grava numa parede Grava ali De casa Constrói um cenáriozinho Grava alguma coisinha Grava uma performance Canta aquela música Porque as vezes Essa música não vai ganhar um creep Mas se você fazer Um visualizer Um lyric video Um vídeo Sei lá Você cantando Não sei se o Vartos Você lembra daquelas músicas Da Ariana Que vazou Ela cantando No fundo de uma parede Que ela tava Com a roupa do Positions Que tem essas músicas Que ela canta Cara Por que que ela não lançou isso Sabe Até a hora que eu fico pensando Puta que pariu Tem um vídeo de Just Like Magic A Ariana cantando Essa música Tudo bem que ela Cantando numa parede Mas pra mim já é alguma coisa A música não deve creep Mas pra mim Já seria um grande auge Se eu visse um vídeo Da Ariana cantando Aquela música Até a hora que eu fico imaginando Como foi que ela estralou os dedos Como foi que Com que roupa ela tava Será que ela tava Com aquela roupa marrom Será que ela tava Com aquela roupa verde De que ela gravou Os visual lasers Do Positions Pra quem não sabe Ela gravou Uns 15 vídeos Daquele Cara Por que que ela não fez isso? Por que que ela não lançou? É melhor do que lançar O áudio Que eu não sei se você já viu isso Que até a hora que o artista Lança o áudio da música Com a tela assim parada Puta que pariu Lança um visual laser Sabe? De acordo com o Insider Olivia Rodrigo Lançará um quinto single Como parte de promoção Do seu álbum Guts Eu arrisco Que deve ser Ou American Beat Ou então Love Is Burying Que ela tá querendo muito Fazer um clipe dessa música Que tá muito viral Deve ser Love Is Burying mesmo Acho que American Beat Já passou o prazo dela Trabalhar Infelizmente Um clipe Que aquela música Deveria ter ganhado Um videoclipe Além disso Ela também afirma Que a Guts World Tour Terá mais datas disponíveis Em breve Ou seja Provavelmente Ela deve vir pro Brasil E vir pra América Latina também Enfim Eu acho que É o momento de apostar Num quinto single mesmo Eu acho que Eu até falei aqui Semana passada Que a Olivia já tá preparando O próximo terceiro álbum dela Acho cedo Né? Eu acho que Inclusive Eu acho que a Olivia Rodrigo Watson errou E ter lançado O Deluxe Do Guts Agora ela lançou o Deluxe Com Obsess Como single Eu seguraria Obsess Pra ser o último single da era Eu viria agora Com Já que Love is Barry Tá fazendo muito sucesso Né? No show Lança como single Falo isso com um pouco De tristeza Mas ao mesmo tempo feliz Porque eu gosto de Love is Barry Só que eu queria que American Beat Fosse esse jeito American Beat Vai ser um grande desperdício Se essa menina não fazia um creep É um grande desperdício Vai se juntar com High Peer Favorite Crime E Jealousy Jealousy Vai ser pra ir Agora vai ser assim Ó Espia Vai ser American Beat Jealousy Jealousy High Peer Favorite Crime Como os maiores desperdícios Até hoje Da carreira São quatro músicas Que mereciam Um videocripe Eu vou acrescentar Outra música aqui na lista É Ballads of Homeschool Girl Que é uma faixa também Do novo álbum dela Muito boa Tem cara de creep Pelo amor de Deus Olivia É isso que me dá raiva De cantar o Vácio Porque as músicas Que a gente sabe Que mereciam creep Eles não fazem Enquanto as músicas Que a gente Não tá nem querendo Muito eles fazem Enfim Quem esperaria um creep De Love Is Barrels Ninguém Mas já que tá fazendo sucesso Tá viral Tá fazendo sucesso No Tik Tok Fazer o que né Vácio Pra nos moldam Eu gosto da música Tá gente Eu ficaria triste Porque eu queria American Beat Mas se ganhar um creep Vai ser um creep Que eu vou gostar Mas eu vou ficar Pensando Puta que pariu Poderia lançar Simplesmente American Beat Eu acho que o Vácio Já tá cansado De tanto ver Eu pedindo essa música Aqui Porque realmente Nunca vem E eu acho Que não vai vir nunca Infelizmente Vai ser um hit Desperdiçado Pela Olivia Rodrigo Olha só gente Segundo Gold Deeper A Billboard A Ariana Grande Deve ganhar um Grammy Com o Eterno Sunshine Ela é a favorita Na categoria Best Pop Vocal Album Eu nem boto Minha mão no fogo Com esse negócio De Ariana Favorita Que ela era favorita Com o Thank You Next Né Eduardo Quem disse que o Thank You Next Ganhou alguma coisa Eu não boto minha mão no fogo não Eu só acredito vendo Da noite de Tomé Mas eu acho Que ela vai ser indicada Assim com o Eterno Sunshine E eu acho Que ela pode ganhar Porque o álbum Tem muitos vocais Tem muitas camadas E o Grammy Gosta desses álbuns Assim também Com detalhes Né O álbum é bem rico Então Provavelmente Vem alguma coisa Você diz Que o meu amor Não é pra casar E ainda rir Desse meu sonho De ir pra cá Minha famosa Minha fama Minha fama Se você não é pra casar Se você não quiser me assumir Eu vou gritar pra todo mundo ouvir Também ama Também ama Também ama Também chora Também sofre se você ignora Também ama Também chora Também sofre se você ignora Tipo piranha Enfim Ai, Deus Gente, bye, bye, bye pra vocês E até daqui a pouco Tchau, Watson, não se esqueça, viu Também ama, sofre e chora Tá, Watson Não pode ignorar os sentimentos, Watson Também chora Também chora Ah, para de encharchar, Daniel Eu adoro chás, Watson Sabia que eu gosto de frescar? Eu adoro frescar Vala, não me diga Eu não percebi isso, não É cada coisa que eu passo nesse canal do fã Eu não sei, não